Esse carro azul aqui dava pra cuidar do voz, hein? Vai, 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 vai. Na cola. Eu acho que tá aí. Não, tá indo pra lá. Tem moto e tá chegando. Tem tudo pra lá aqui. Volta, volta, volta. Vai pra praça. Vai pra praça. Aham. Não vou me atrapalhar ali não, tá aliás, porque senão os caras vão ficar chorando, falando que a gente ficou matando todo mundo. Porque os caras já estavam tretando, então deixa eles tretar. Eu acho que não, mano. E depois a gente vê o que que faz, tá ligado? Pra ter uma trocação justa aí no teixouro. Esse carro ainda aí, ó. A gente não deu voz não, pode dar nesse LG aí. Depois vamos ali na farmácia ali rapidinho. Tá com criança, tá com criança. Pergunta pra ela quem é o PP. Ai, tem que ir na mão. Quem foi na mão? Vem cá, vem cá. Quem foi aí? Ah, meu filho. Tá com criança. Ah, fala comigo. Tá com criança. O que que tem a ver? A criança vai pro lado, minha filha. Oxe, tá com criança. É meu ovo. Vai, vai roubar o carro da mina. Ó. Ué? Criança não tem perna pra andar não? Oxe. Tem a ver, doido. Não, no rádio. Vai. Vai. Fala, vocês deram voz na pudeira? Demos. A mina tava ali apicando, minha filha. Falando assim. Ah, eu vou falar, meu irmão. Vou falar. Eu tapo o L pra ela já ou... Sai do rádio aqui. O recruta da polícia militar. Ela tava bem assim. Ah. Nossa, tua puta. Esse banca de xeraca. Ah, velho. Muita coisa pesada que ela falou. Vou falar, não. Sério? Aí ela tipo, xingou muito, 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 de todo o nome possível. Falando que vocês tinham medo de cair pra pista. Por isso que vocês ficavam rodeando a praça. Meu Deus. E que eles não iam cair pra pista porque eles só tinham fuzil. Meu Deus. Aí... Um se chama AJ e o outro... Ela tá na praça ainda? Ela tá na praça? Boche... Ela ali, né? Suave. Eu vou chegar do lado dela. Pô, bora lacrar ela ali. Tá com o L pra ela lá, Ana? Eu vou fazer o L pra ela. Eu não sei. Que que deu aí? Do... Do coxê que cê falou? O... Pelo que eu entendi, a Tramontina pediu pro coxa saquear e dar todas as armas pra eles. Ai, ai. Os que nós matou lá. Ai, ai. Calma aí. Deixa eu colar nesse cara aqui da pedreira só pra ver se eles é bravão de falar na cara mesmo. Se você correr, eu vou te pegar. Eu não corre. Cadê os bravão da pedreira aí que tá pitando muito na praça? Cadê? Cadê? Só fala na praça? Só fala na praça? E aí? 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 Só tá a voz aí, irmão. Vocês é bravão pra falar nas costas, né? Biscoito o quê? Que que eu preciso de vocês? Fala aí. Preciso o quê de vocês? Fala aí. Preciso o quê de vocês? Fala aí, irmão. Cadê, mira? Cadê, mira? Quem é vocês na pista? Quem é vocês? Quem é que conhece vocês? Cadê, mira? Cadê, mira? Cadê, mira? Pita pra cara, pita pra cara. Cadê, mira? Pita muito, hein, dona? Vai. Chama o QR aí, hein, no teu celular aí, vai. Brabona. Vocês são horrível, mano. Vocês são horrível, parceiro. Pera de apitando aí. Para de apitar nem vocês que tá apitando aí, que só consegue falar costas. Quem não bate de frente então sai da praça e desce pra pista, desce de fuzil. Chama os 30 de vocês, hein, irmão, e desce pra pista. vacilão não vai se trancar não vai se trancar a moto não vai se trancar a moto não vai se trancar a moto a moto tá com a gente vai se trancar a moto vai morrer todos eu tô dando a visão destranca a moto e depois não vai chorar não vai correr vai quem é o próximo quem é o próximo mano de ramela meu ovo pra vocês são todos mocinha mano vocês é moleque vocês é moleque vocês é moleque vocês é moleque bando de otário vacilão é brabão mesmo brabão mesmo brabão mesmo faz isso de novo pra ver se não vou tocar você também comédia comédia destranca a moto e bora vacilão é a minha ainda ótimo aí pronto lindão pega o corpo dele aqui vamos levar pra lá relaxa aí relaxa o que? dá linha aí bota no carro aí o outro aqui falando de igreja joga o corpo desse mundiça aí na sei lá onde mano ai ai viu rapaziada ai ai viu os cara é desse jeito né mano fala muito apita muito nas costas ó fala muito velho não destrancar não né trancar né ai ai agora eu vi aham e assim engraçadão a gente tá com a moto na praça ele quer pagar de louco fala que não vai ai ai viu mano esses caras acham que é ruim agora ó Petrícia se o coxa fez o bagulho pros caras de pegar e dar a arma foi errado tá ligado pois é eu ainda perguntei pra ele se ele tinha anotado mas ele não anotou porque disse que tava se tremendo todinho ué e ele fez mesmo? ele fez ele fez ele me ligou ele era mecânico ele me ligou é o Coringa deixa a Manu aí ai essa Lomba Azul tá aí no HP ele fez a Tramontina fez ele fazer tá mandando de novo bicho sim é o que? a Lomba Azul tá aí no HP tá eles tão passando aqui na frente tinha um que dava pra dar voz tá ligado eles tão ali é o que? é Jogatá ou Tramontina? Tramontina eu acho é pra jogar na água? joga na água esse mundo aí é a Tramontina mas a Lomba Azul que tá aqui no HP 3 dias de férias quero ficar então vou ficar os 3 dias de férias ué o cara vai e tranca a moto na praça e fala que não vai se trancar irmão sendo que a moto tá com a gente agora eu vim porra o lendário se eu pra ficar vou ficar o cara vai ficar tirando onda vai achar que pode fazer tudo porque tá na praça ai ai viu a gente tá a gente tá aqui no prato da HP vamos lá é boa já usou a esquerda já toma aqui o pessoal aqui pega a esquerda nunca mais devolve nunca vi um negócio desse eu somei pegaram o meu também minha corda também sumiu esses dias aí nunca mais nem vi a cor você quer uma corda aí toma roubei da médica essa corda aí roubei da médica agradece eu tenho dois cara aí eu querendo uma cordinha agora eu só tinha uma que eu roubei da médica hashtag farmá aí o pé aí o pé aí o pé o pé esse bicho é um fanfarrão mano tem me escoltado pelos tramontinhos eu quero ver que ele eles não querem deixar o menino fazer mais nada esse careca ainda não é hora de dar duas horas vamos aí faltou no alguém aí a lambo tá 25 mil dá o que pra desmanchar sim tem uma lambo ali do outro lado o pessoal da tramontina tá mandando ele descer lá do carro provavelmente é pra isso mesmo ah mas se ele não descer do blindado ele não morre né pepe manda mensagem pra ele fala que tipo isso ele não pode fazer tá ligado mano o bagulho é ele entendeu ter bom senso a gente falou pra ele pegar as paradas mas era pra ficar com ele não pegar e dar pra gente tá ligado ele vai ser exonerado e não vai durar nada a menina se tremendo toda ali é engraçado é que ela fica caladinha a gente roubou a foto dela do mal ali eu caí do carro aqui mano não sei como onde você tá tá com você na praça eu tô indo cadê deixa eu ver olha um cara aqui ó volta 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 tô de novo hein mano se dá caia pra que me assaltar suave vai sério vai rapidinho é o cara da mancha isso que a gente roubou o cara tá numa caminhada longa hein guerreiro guerreira isso aí é mochila o que? da balavô? levar ele pra mais longe isso sim tem pra favela a pé desde lá do central quer levar ele mais longe? levar ele deixa ele bora vai tadinha do moleque eu acho que deu bom pra polícia vendo a invasão do Canadá vai lá denunciar eu tenho total coisa que eu não tô fazendo errado tá ligado o cara não ia morrer à toa pegar a ideia? se não tivesse trancado a parada a gente falou destranca destranca? não não vou destrancar então toma um tiro na tua testa só pra tu parar seu otário vai irmão tá na praça vai fazer o errado e quer pagar de certo tem ninguém não atende atende o que? doidão é que mau escapamento é isso vai ver quem bateu o pé errou já tem a manhã das motos já né pai como? entende ah que atende não tem ninguém que atenda quem fala é o Tic também é a verdade é o Tic também bota 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 a mão no chão imagina um rolê só de S1000 vai ou fala com essa pessoa aqui é a Medusa fala com ela é tô sabendo coisa boa né lindo o que ele tá fazendo é depois tira uma esfera permanente aí é que por que que fizeram isso? que caramba vai assaltar mais o braço? é ainda que fala lindo lindo JT uequinha JT